Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do canal Diário do Passarinheiro Com muita alegria que eu estou aqui para mais um vídeo E hoje eu vou trazer para vocês uma atualização da nossa caixinha de tenebrios Para vocês que estão lembrados, para quem está acompanhando o canal no dia a dia Eu estava criando esses tenebros nesse pote aqui Aqui agora só tem uma farinha ali Que eu vou ver se tem algumas larvas e vou dar continuidade ali, se tiver Mas creio que não vai virar nada não Porque já tem um tempinho que está ali e não nasceu nenhuma larvinha Pois bem, eu troquei os nossos larvas, nossos tenebrios de recipiente E eles estão aqui agora Estão nesse pote aqui Na horizontal Qual a diferença? Qual que é a diferença? Aqui eles estão na vertical Na vertical E aqui eles estão na horizontal Deitados Aqui, para mim pegar a larva aqui Enfiar a mão aqui embaixo E dificultava Enfiava a mão aqui E tinha, poxa, olha as outras coisas Tinha o jornal que eu colocava A caixa, aquele papelão de ovo Aquela caixa de ovo que eu colocava Então dificultava E acumulava muita sujeira aqui Que é esse pó Que é esse pózinho que está aqui dentro Que é uma matéria orgânica Que é resultado da decomposição de algumas lá Alguns besouros que morreram E também aquele pó Das larvas, né? Enfim É o que sobrou aqui Que a gente vai ver se vai sair alguma larvinha daí E aqui está A nossa nova moradia das larvas Elas estão morando aqui agora Né? Então A gente vai Dar uma olhada nelas Agora eu vou mostrar para vocês Como elas estão Né? Vai ser uma olhadinha rápida Esse aqui Esse vídeo é só para uma atualização Para vocês ficarem por dentro Do como que estão minhas larvas Né? Então Vou trazer assim Periodicamente Uma Uma atualização Delas, né? Para vocês aí Ter uma ideia Para vocês Poderem Captar uma ideia Para vocês Terem a sua criação de larvas Aí também Entendeu? É muito simples Mas requer cuidado Toda criação Requer cuidado Se você não cuidar Infelizmente Acaba Você acaba Perdendo aquilo Né? Que você está Criando Né? Se você descuidar Pode vir a óbito É igual um pássaro Se você não cuidar Direito Você Ele não vai render O que você espera E você vai ficar desapontado E vai desanimar Entendeu? Tem que ter O máximo De cuidado Possível Né? Então aqui está Os nossos Tenebrios Bora lá ver Então é o seguinte Galera Vou abrir aqui A caixa Eu coloco Esse pano Aqui Né? Lembrando que a tampa Ela é ventilada Ó Fiz essas aberturas Aqui Estão todas Entradas de ar Para não ter umidade Para não ter Para ter ventilação Aqui Que eles Eles tem que respirar Aqui são os jornais Que eu coloco Para também Para não Pegar umidade Entendeu? Eu coloco sempre Esses jornais aqui E aqui A gente já está chegando Já na nossa criação Aqui Eu vou até Que ter que fazer Uma troca Né? Desses Ó Já tem uma larva Aqui Ó Olha o tamanho Esse aqui Não é o tenebre Gigante Não Galera É Eu achei Que era Mas não é Não Não é o gigante Esse aqui É o tenebre Molitor Que eles fazem É o tenebre O comum Mesmo Né? Tenta aí Eu focou Olha só Que show Esse aqui Então Eu vou tentar Mostrar aqui Mais ou menos Como é que está Aqui dentro Entendeu? Vou tentar mostrar Aqui para vocês Bora lá Para ver Aqui dentro Está assim Ó Tá vendo? Tá vendo aí? Ó Aqui O substrato Que eu uso É a ração De cachorro Ó Ração de cachorro Elas estão Todas ruídas Né? Como você pode ver Estão comendo bem Ó Estão tendo um desenvolvimento Até razoável Com a ração Mas eu estou Tem muita pulpa Cara Quer ver uma pulpa? Olha só Ó Vai nascer mais besouro Aí ó Uma pulpa Entendeu? Então vai ter mais besouro Olha só Quer ver? Eu dou uma mexida aqui Tirar esse jornal aqui Para vocês verem Opa Achei ó Aqui que elas estão Escondidas Ó Olha que monte Ó É uma criação Que eu estou Começando agora Tipo assim É Ó Tá gordinha Esse aqui ó E que show Show né Então Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma quantidade Boa de De besouro Ó Besouro Tô dando tipo Uma Ó Olha que tamanho Cara Que linda Que tá Essa aqui ó Ó Tá bonitona Então as larvas Estão aqui Galera É Tô dando Essa ração De cachorro Mas me deram Uma dica Aqui também Que é muito legal Que é O Aquela de codorna Pô É Ração de codorna Tipo de crescimento E tal Então Aquela ração Eles falaram Que é boa Também Pra colocar Então eu vou ver Se eu adquiro Um pouco Daquela ração Aí Pra me poder Aqui ó Que grandona Tem umas grandona Aqui Ó Betela Meio aqui Chapocona Então tem umas grandona Aqui Que eu vou Eu vou acabar Eu vou ver Se eu Coloca a ração De De codorna Valeu Então é isso aí galera Troquei o pote Das minhas larvas Tô na moradia Nova aí Que é esse pote Da vertical Na horizontal Deitado Que é muito mais fácil Você cuidar assim Do que você cuidar aqui ó No pote em pé Sem enfiar a mão Lá pra pegar Então Essa aí que é a mudança Principal Da nossa criação de larva Valeu galera Muito obrigado a todos aí E até o próximo vídeo Valeu